A peça se passa em meados do século XV na França. O país está dividido em duas partes. A parte norte, incluindo Paris, está ocupada pelos ingleses, com o apoio dos borgonheses e o insano rei francês, é controlado por Henrique VI da Inglaterra. A parte sua ainda é francesa, sob o comando desanimado do Delfim, chamado Carlos. Todos consideram a causa francesa perdida. A peça começa com a chegada de Joana d'Arc, uma jovem camponesa inspirada por Deus, a fortaleza do soldado Robert de Baldricorte. Ela quer convencê-lo a lhe dar um cavalo e um exército para ajudar o Delfim a reconquistar seu trono. Robert está cético, mas seus amigos já concordaram em acompanhar Joana, pois acham que apenas um milagre salvará a França. Robert envia Joana ao Delfim, que acaba passando o comando do seu exército para ela. Vestida com uma armadura, Joana lidera o exército contra os ingleses, que estão sitiando Orleans. Durante o combate, o vento muda miraculosamente de direção, permitindo que os soldados cruzem o rio e derrotem os ingleses. Os ingleses se encontram com o bispo francês de Belvoir. O capelão inglês insiste que Joana é uma bruxa. O conde de Warwick teme que a lealdade a Joana possa desviar o povo da sua lealdade para com os senhores feudais. O bispo acredita que o nacionalismo de Joana é uma ameaça à Igreja Católica, que só conhece o reino de Cristo. No início, ele fica relutante em cooperar com os ingleses, mas acaba concordando. O bispo ajuda a entregar Joana e seus soldados para Warwick, que queima Joana como bruxa. No final da peça, Joana e seus inimigos aparecem a Carlos em sonho. Warwick diz a Joana que sua execução foi puramente política e ele nada tinha contra ela. Joana diz que compreende e não o culpa. Então, o clérigo da década de 1920 entra no sonho para anunciar que Joana havia sido declarada santa. Como todos riem dele devido aos seus trajes engraçados, ele replica firmemente que está adequadamente vestido e eles é que estavam usando trajes fantasiosos. O julgamento final fica para a plateia. e ele fica para a plateia. 5